Ela correu, deixou ele para trás Vem aqui Ela está chamando ele, vem aqui Não, eu não estou lá não Também ele gritou a ela pensando que eu ia lá Ela está querendo comer, mas não quer deixar ele sozinho Cadê? Ah, para entrar, né? Só ela? Tenta prender a que nasceu aí A mãe dela Nossa, mas olha como está isso aqui Falta as duas, né? Tchau Tchau